Olá pessoal, então bem-vindos a mais um vídeo de pesca, bom olhem para isto, está tudo inundado, é verdade, nós estamos praticamente no inverno e estar a fazer um vídeo sobre pesca no verão dá uma nostalgia, saudades. Em relação a este vídeo, bom, é a continuação do primeiro vídeo em Tederive, se vocês não viram o primeiro, no final tem o link direto para esse mesmo vídeo, não precisam de ver agora, no final está lá o link direto. Nesse vídeo eu mostro o resort onde fiquei e mostro também o material que vocês vão necessitar. Neste vídeo vou-me focar em outras espécies, no primeiro foquei-me em drop shot, nesta vou-me focar em outras espécies e outras amostras. Micro Sandiles, bom, este Micro Sandiles é uma amostra muito boa, resultou lá muito bem para apanhar peixe-agulha. Eu não me dediquei muito a isso, apesar dos peixes serem um pouco maiores que aqueles que eu apanhei no primeiro vídeo, quando estamos num sítio novo queremos apanhar espécies diferentes e os agulhas aqui em Portugal e aqui com fartura. Mas caso vocês queiram apanhar alguns, só para se divertirem um pouco, metem uma Micro Sandile, um Giguede, que vem com os Micro Sandiles de 5g, é mais que o suficiente e muito importante. Não tentem pescar aqueles que estão nas zonas mais calmas que vocês até os estão a ver, mas sim aqueles que estão mesmo na arrebentação. Esses são os que estão a caçar e esses são muito mais fáceis. Os outros, vocês veem-nos a vir atrás, a dar pequenas dentadinhas no vinil, a rasgar-vos o vinil todo, mas não o vão apanhar. Ora, em relação ao isco misterioso que eu disse no primeiro vídeo e que funciona em todo o lado do mundo, seja em rio, seja em mar, é, é o pão. É verdade, o pão funciona em tudo que é sítio. E então o que nós temos que fazer é, quando alugarmos o nosso carro, antes de irmos dar uma volta com a nossa família, mesmo na saída do resort, cortando à vossa esquerda, acham uma rotunda, nessa rotunda passam por baixo da autoestrada e têm o Lidl. Entram lá dentro e compram dois sacos de pão de forma, aquele pão tipo bimbo, que é para fazer as chanes. Comprem dois sacos, levem-nos, isso é o isco misterioso que vocês vão necessitar nesta pesca. E então vamos agora começar a fazer as nossas viagens. Bom, se nós formos para a nossa esquerda, temos Masca. Masca é um sítio lindo. Recomendo-vos vivamente visitar, mas têm um pequeno problema. Fica numa zona montanhosa e têm que ter alguns, têm que ter algum à vontade a conduzir. Porque vocês vão estar a conduzir um carro que não é vosso e estão a conduzir numa estrada que só tem espaço para um carro. Têm que dar, quando são dois carros, têm que se jogar mais para a beira e é um bocado complicado. E sendo uma zona montanhosa, bem, basicamente é o mesmo que a Serra da Estrela, mas com a estrada um pouco mais encurtada, mais fina, é complicado. De qualquer das maneiras, o sítio vale pela sua beleza. Recomendo-vos a todos. Quando lá chegarem, depois têm lá um pequeno cafezinho para se refrescarem, comprarem umas lembranças. A paisagem é muito boa. Gosto muito. Visitem. Temos então o nosso pão e como é que vamos utilizar? Bom, eu vi um pescador local, atenção, ainda não descobri a roda. Se eles fazem aquilo daquela maneira, deve funcionar perfeitamente. Eu vi-o a pescar, a engodar com pão, tipo, ele metia o pão dentro de um balde e depois com um copo eu tirava o pão para a água. Como se faz cá, na pesca de peixes, tipo ablet e coisas assim, mas nós não vamos com um balde, nós não vamos com um copo de engodo e então temos que nos safar com aquilo que nós temos. Ele estava a pescar com isso, uma pequena boia, dois anzóis no final e estava-se a safar, tirou alguns 4, 5 peixes. Como eu disse, eu não descobri a roda. Aquilo que eu utilizei foi adaptar às minhas pescas de cá, por exemplo, eu cá, algumas vezes por ano vou às tainhas desta maneira porque é um peixe muito fácil e os ataques são espetaculares em Topwater. E então adaptei aquilo que é o meu conhecimento ao local. Lancei pão para a água, como eu costumo fazer cá e em vez de ser o pão a descer como ele estava a fazer com o pão todo umedecido, porque o balde tinha água, descia pela capa de água, em vez de ser o meu engodo a descer, não, eu fazia com que os peixes viessem até ao cimo da água. Os ataques foram brutais, eu fiquei um bocado espantado, tipo, porque é que ele não faz isto? É mais simples, estão a ver os peixes e eu tinha uma grande vantagem em relação a ele, porque ele ao fazer isso, ele atraía aquelas espécies pequeninas que vimos no primeiro vídeo e que estava sempre a ficar sem isco. Obviamente que funcionava, que às vezes ele tirava um peixe, mas eu consegui ser mais efetivo desta maneira em Topwater com pão do que ele. Por isso, vocês viram aquele pequeno buldo que eu mostrei no primeiro vídeo, fazem o pequeno buldo com um estralho de metro, metro e meio, mais ou menos, e no final o anzol número 10 e vão fazer as capturas de palometas, que é um peixe que luta muito. Daí o título deste vídeo. Las Américas, Las Américas é uma praia que eu vos recomendo visitar. No primeiro dia em que tiverem o carro e depois de visitarem, por exemplo, de manhã, visitam Masca, que fica para o lado esquerdo do nosso resort, por volta da hora de almoço, vocês vêm até o resort, almoçam e depois vão até Masca, que fica para o lado direito do resort. Bom, vão até Las Américas, eu recomendo-os vivamente. É uma praia pública muito bonita, com os passeios muito engraçados, tem uma zona de baía onde os vossos filhos podem estar à vontade com água muito calma, muito transparente. É um sítio muito engraçado, do lado esquerdo e de fora dessa baía, aliás, do lado direito e de fora dessa baía têm mais ondas, não é? Onde estão os surfistas, mas recomendo-vos, é uma praia muito bonita. Há umas outras praias emblemáticas lá, mas eu gostei desta, esta fica perto do resort, permite-nos na parte da manhã fazer a parte só de viajar pela ilha, para conhecer Masca, por exemplo, e na parte da tarde, então visitamos a praia com a família, estamos lá a relaxar um pouco, depois no final do dia vimos até o nosso resort, tomamos um banho e jantamos. Ainda em relação às palometas subirem para o cima da água, o que é que eu fiz? Bom, a certa altura estava tudo muito engraçado, eu estava a tirar com o grudo, mas elas no cima da água, o que é que eu pensei? Bem, vamos tentar fazer o seguinte, meter o popper aqui no cima, deixar então o terminal com um bocadinho de pão e vamos ver se eu consigo capturar algum peixe assim com o popper. E tive ataques no popper, mas só assim, eu tive que fazer o peixe subir as palometas, subir, entrar naquela frenesia alimentar, para conseguir ter as capturas, porque eu já tinha experimentado fazer as capturas antes, sem nada a engudar e elas não tinham subido. Assim que eu fiz isso, bem, foi vê-las a subir e com o popper fiz as capturas. Pão, como eu disse, é uma isca universal, anzol número 10, sem qualquer estralho, nada, sem qualquer estralho, não, sem qualquer chumbo. Nós queremos que o nosso pão fique no cima da água ou que vá descer muito devagarinho. Faça uma pequena bola, não faça um como nas tainhas em que a gente espeta o pão e está feito, não. Faça uma pequena bola, este pão permite, e uma bola mesmo muito pequenininha do tamanho de um anzol e vai descer devagarinho e elas vão comer dessa maneira. Com isso vocês vão conseguir fazer capturas de palometas que é um peixe super divertido e não têm os outros peixes que estão lá embaixo como ele estava a pescar, com o chumbo a descer até lá ao fundo, não têm os outros peixes a chatear, conseguem mais capturas, tornou-se mais efetivo, neste caso, do que aquilo que o local estava a fazer. O que é que nós precisamos de terem atenção em relação ao Cian Park? Bem, está a chover, ia fazer um vídeo sobre o verão. Tenho que terem atenção o seguinte, não levem chinelos, levem aqueles chapatinhos que vocês metem nos pés quando vão para as piscinas, levem isso já de casa. Se não levarem isso, vocês vão ter que comprar lá, eles têm à venda e o chão é tipo ou madeira ou cimento, enquanto vão de uma atração até à outra. E com o verão, obviamente, aquilo vai estar a escaldar. Se não quiserem gastar dinheiro extra, levem um para cada um de vocês. Recomendo-os a não levarem ou joias ou relógios ou óculos escuros, porque quando chegarem lá acima vão ter que deixar e depois, tipo, deixam lá, deixem-nos correga e terem que ir lá buscar, aquilo é uma perca total de tempo. As atrações não são muito populadas porque existem muitas, por alguma razão isto foi considerado pelo quarto ano consecutivo o maior parque, ou o melhor parque mundial aquático. Tem mesmo muita variedade, desde golfinhos, focas, tanques enormes, com o rubal, ai se eles me tivessem deixado levar a minha cana, se eu pudesse levar a cana, vocês não imaginam, tinha um vídeo brutal para vos mostrar, mas eles não deixaram. Até tubarões, bem, imaginem o que é que é, uma altura gigantesca, aquilo deve ser, tipo, um prédio de 10 andares, assim, a pique. E depois entram por dentro de um túnel e passam por uma piscina com tubarões. Se aquilo abrir, vocês são comidos, eu acho que nunca abriu, porque senão o parque já não havia, mas é, é muito, 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 muito engraçado. E então, recomendo-vos, como eu estava a dizer, levar de casa já, esse calçado, porque senão vocês vão ter que comprar lá e é dinheiro extra. Mais coisas que têm que fazer em relação ao parque. Bom, quando vocês lá chegam, têm direito a um cacifo, pagam-se talvez o R10€ e no final entregam a chave do cacifo e dão-vos 5€, ou seja, pagam cerca de 5€ pelo cacifo. Tem que ter a intenção que o parque não é muito caro, mas todas as coisinhas são a pagar. São pequenos detalhes que vocês vão perceber. O merchandising lá é muito barato, por isso se quiser não levar umas recordações, por exemplo, um boné chega a ser 2, 3€, é mesmo muito barato, se quiser entre as recordações é ótimo. Mas as outras coisas são um pouco mais caras, por exemplo, o calçado tal que o meu vos disse. Levem-no de casa, foi aquilo que eu fiz, porque antes de eu ir para um sítio, eu já sei basicamente tudo, eu gosto de me formar antes para não chegar lá e ficar. Desprevenido, fiz bem. Uma coisa que eu não estava prevenido, mas que optei por depois fazer uma compra no Lidl com comida. Eu sou vegetariano e lá a comida funciona muito à base de hambúrgueres, pizzas e cachorros, não é para mim. E a comida é cara. Além de ser cara, os sítios para vocês estarem a comer são muito curtos, muito curtos mesmo. Eu por acaso metia as minhas coisas perto da piscina de ondas, sei lá, enorme, gigantesca. E então aí tem montes de espaço, porque a maior parte das pessoas anda por lá nas atrações e ali tinha montes de espaço e foi aí que eu comi. Mas eu, como eu estava a dizer, eu fiz as minhas compras no Lidl e levei. Isso não se pode fazer, mas vocês metem dentro da vossa mala porque eu não vou estar a comer um hambúrguer e comer pão e comer o tomate do hambúrguer e acabou. Outra coisa que não podem fazer, desde 2017, a legislação da Europa, nós não podemos fazer piquenique. Antigamente, quando estávamos num hotel com tudo incluído, nós podíamos chegar ao hotel e dizer, olha, eu vou fazer um piquenique amanhã. Eles preparavam-nos uma cesta com comida e nós levávamos e comíamos. Agora já não é possível fazer isso, por causa dessa nossa nova lei que eu disse, desde 2017, ou seja, desde o ano passado que isso está ativo. E então têm que vocês comprar a vossa comida, caso não queiram gastar tanto lá ou caso não queiram estar à espera tanto tempo numa fila para comer. Ou sejam como eu e a minha mulher e não comam esse tipo de comidas, então têm mesmo que fazer isso. Espero que no próximo ano faça novamente isto, já visitei nos Açores umas 100 canas de pesca, conseguem acreditar, foi mesmo incrível. Imaginem vocês estarem assim, olhar para a água, tipo, parecia um miúdo, olhar para um chupa-chupa, sem poder lá tocar, muito mal mesmo, muito mal. E quero ver se no próximo ano façam então um vídeo já nas ilhas, seja Açores, seja Madeira, numa ilha diferente e para vos mostrar um pouco da pesca nas nossas ilhas, que são top, temos condições incríveis para fazer pesca também por cá.